Olá, nessa aula 10, nós vamos observar que, embora de uma certa forma, todos os períodos da história da nossa educação estejam embrecados, se relacionem exatamente com o que lhe antecedeu e o que lhe sucede, especificamente para o caso da educação no período intraditaduras, que vai da queda de Getúlio Vargas, em 1945, até 1964, com o golpe militar, toda a configuração da educação nesse período responde à montagem do sistema educativo e à feição assumida pela educação durante a Era Vargas. Ou seja, talvez mais do que todos os outros períodos até então estudados, o que nós vamos observar nesse intervalo de praticamente 20 anos é uma tentativa de, em primeiro lugar, se portar em relação ao legado da Era Vargas e tentar construir uma educação democrática, desmontando, então, os pilares da educação que foram a base da atuação dos ministérios da educação no período de 15 anos que Vargas esteve no poder. Aqui nós temos uma manifestação de normalistas, ou seja, de alunas do curso normal, no âmbito das discussões, dos debates, para aquilo que foi o principal evento, por assim dizer, ou seja, o principal capítulo desse período aqui da história da educação nesses quase 20 anos, nessas quase duas décadas, que foi a discussão para a promulgação da primeira lei de diretrizes e bases da educação brasileira, que começa, tem um marco formal em 1948, mas ela já começa a ser pensada pouco depois da queda de Vargas e só se deságua, ou seja, tem uma finalização, uma conclusão em 1961. Então, são 13 anos, de 1948 até 1961, de debates e de discussões para a publicação da LDB. Qual o panorama da educação brasileira em relação àquilo que foi legado pelo governo Vargas e no seu último período do Estado Novo? O que nós podemos observar é que continua uma polarização entre educadores católicos e educadores liberais, ou seja, aquilo que foi a marca do período da era Vargas, nós temos uma reprodução, uma continuidade do embate entre esses dois grandes sujeitos coletivos da educação. Os católicos aqui, na defesa contra o monopólio, ou seja, na defesa da liberdade de ensino contra o monopólio de Estado na oferta de educação gratuita e obrigatória e a favor dessa liberdade, principalmente aqui de um ensino religioso, da possibilidade, inclusive, de oficialização do ensino religioso nas escolas, recuperando, então, bandeiras do período Vargas. Os liberais continuam, ou seja, reforçam a sua defesa de uma educação neutra, única, pública, laica, obrigatória e a educação com um dever social do Estado, ou seja, principalmente nesse momento de democratização em que os partidos políticos são readmitidos, ou seja, alguns são criados e outros voltam da clandestinidade, o que se observa, ou seja, pelo menos nesse movimento inicial de tentativa de redemocratização da sociedade brasileira depois de 1946, a partir do governo Eurico Gaspar Dutra, é uma tentativa dos educadores liberais em reafirmar o compromisso do Estado com a educação, na sua oferta e no seu planejamento. E mais ainda, que nós vamos observar adiante, uma tentativa, ou seja, eles vão empreender de modo tenaz os sujeitos, por exemplo, principalmente Anísio Teixeira, vai ser um dos grandes membros dessa compreensão, ou seja, dessa vertente liberal que marcou aquela clivagem entre educadores liberais e educadores católicos ainda no período do Estado Novo, então Anísio Teixeira vai ser um dos líderes desses educadores liberais, reforçando a necessidade de superação do dualismo educacional, ou seja, de que toda e qualquer oferta de ensino ela levasse em consideração o desenvolvimento integral das potencialidades do indivíduo, promovendo assim uma diminuição até culminar com uma extinção dessa dualidade, ou seja, de uma educação segregada, ou seja, uma educação voltada de fato, ou seja, com currículo muito mais complexo, com escolas muito melhor aparelhadas, voltadas para uma determinada parcela da população e de uma tentativa de que o Estado, ou seja, e aí é o papel, inclusive, desses educadores que vão estar à testa, ou seja, à frente de instituições importantes, como o caso do INEP, no caso ainda do Lourenço Filho e depois do próprio Anísio Teixeira, tentando objetivar por intermédio da educação, do planejamento educacional, de que o Estado possa agir de maneira decisiva na melhoria da condição socioeconômica da população, de modo a diminuir essa distância, em primeiro lugar, a própria distribuição desigual de renda e a distância entre pobres e ricos. E um capítulo importante nesse período também é o desenvolvimentismo, ou seja, é uma bandeira dos governos, tanto de Getúlio Vargas, mas depois de modo ainda mais intenso e mais forte, com Juscelino Kubitschek, nos cinco anos finais, na segunda metade da década de 50, mas o que nós vamos, de fato, perceber é que as bandeiras do desenvolvimentismo, elas vão estar presentes, ou seja, na criação de alguns órgãos, como no caso do SEBRAP aqui no Brasil, mesmo no campo da educação, uma tentativa cada vez mais próxima, mais intrincada, entre educação e desenvolvimento econômico e social, mas na constituinte, nesses debates parlamentares subsequentes à queda de Vargas, nós não vamos observar a presença desse ideário desenvolvimentista entre os políticos constituintes, que integram ali a base para pensar a Constituição que vai ser promulgada em 1946 e mesmo nos anos imediatamente subsequentes. Bom, como que se dá esse debate educacional ao longo desses anos? Bom, em primeiro lugar, no que diz respeito aqui aos educadores liberais, com o reforço das suas propostas de redemocratização da sociedade, via a disseminação de uma educação escolarizada, ou seja, a ênfase na escola enquanto agência primordial de formação da infância e da adolescência, recusando outras formas domésticas de educação, universalização da escola elementar gratuita, o ensino secundário propedeutico e profissional, mas um profissional que esteja, que não necessariamente impeça a possibilidade do aluno desse nível de ensino em ter um currículo específico que o habilite, que o possibilite, inclusive depois, a tentar ingressar nos cursos superiores, mas que a presença do ensino profissional já é um diagnóstico desses educadores liberais, que esse tipo de conteúdo é extremamente importante para a abertura, inclusive, de um leque maior no mercado de trabalho para os filhos das camadas populares e o fim do dualismo que eu já havia mencionado agora há pouco. Bom, a LDB vai ocupar boa parte do debate educacional de 48 até 61 e ao longo de todo esse período de 18 anos entre o fim do governo Vargas e a ditadura militar. Ele começa, a discussão em relação à LDB começa quando? Em 48, com a criação, a elaboração de um anteprojeto pelo ministro da Educação, Clemente Mariani, e que integravam notáveis daquele período. E nós podemos identificar aqui alguns educadores liberais ao lado de alguns educadores do campo católico. Por exemplo, nos primeiros nomes, o primeiro segmento, Lourenço Filho, Almeida Júnior e Fernando de Azevedo, como representantes ainda das bandeiras liberais da educação, ainda lá da década de 30, e ao seu amoroso Lima e Leonel Franca, inclusive Leonel Franca, um clérigo jesuíta, defensores ou pelo menos relacionados ao campo católico. Anísio Teixeira, que depois vai assumir a direção do INEP, não participou formalmente, mas enviou sugestões no momento da constituição, da elaboração desse anteprojeto. Logo na sequência, a elaboração do anteprojeto, nós temos o parecer do Capanema, Gustavo Capanema, que havia sido ministro da Educação de 1934 até 1945, e que é eleito deputado constituinte e, nesse momento, mesmo depois da publicação da Constituição, continua como deputado federal. Ele vai dar um parecer a respeito desse anteprojeto. E que o seu parecer é fundamental para, e claro, associado a toda a trama da negociação política, inclusive nas diversas comissões da Câmara dos Deputados, para deixar na penumbra a discussão, o debate a respeito da LDB. Bom, e quais são as propostas, ou seja, qual é a orientação do Capanema? De preservar o legado da era Vargas contra a descentralização, que estava prevista no anteprojeto, descentralização do ensino, favorecendo e ratificando a necessidade de uma centralização, de uma concentração de poder no governo federal, no que diz respeito à elaboração de propostas e a própria organização e definição do funcionamento da educação no país. E esse anteprojeto acaba sendo esquecido, deixado à margem. Bom, ao longo da década de 50, ou seja, depois de quase 10 anos, ele volta à cena, ou seja, de uma certa forma, o projeto elaborado, o anteprojeto, ele se torna depois um projeto, é esquecido e ele é recuperado. Ou seja, ele é desengavetado, de uma certa forma, em 57, pela relatoria aqui do deputado Clóvis Salgado, que apresenta um substitutivo ao projeto, em que podemos observar aqui um acordo de compromisso, ou seja, é uma tentativa de apresentação de um texto da LDB que contempla tanto reivindicações do campo liberal quanto do campo católico. Logo na sequência, entra em cena um sujeito muito importante para esses anos, Carlos Lacerda, um deputado da UDN, que já havia tido uma atuação destacada na década de 50, ainda quando era governador do estado da Guanabara, de confrontação com Getúlio Vargas, e depois da queda do primeiro governo Getúlio, aqui já estamos falando, perdão, do segundo governo Getúlio, de 51 até 54, a era Vargas, a primeira dura de 30 a 45, nós temos um governo Vargas de 51 até 54, nesse período, Carlos Lacerda vai se bater frontalmente contra o governo Vargas, e já aqui, no âmbito do governo Kubitschek, vai propor um novo substitutivo à LDB com as seguintes características, de orientação privatista, propugnando a prevalência do direito inalienável, imprescritível da família, de escolher a educação dos seus filhos, o financiamento público das escolas privadas, que vão se tornar, então, gratuitas para as famílias, mas porque o estado financiará essas instituições privadas, apoia o ensino religioso, e o embate, ou seja, vai confrontar fundamentalmente esse monopólio estatal da educação pública, ou seja, bandeiras radicalmente contrárias, antagônicas àquilo que já havia de mais de 20 anos, cerca de 25 anos, sendo defendido pelos educadores liberais. Bom, três grupos opositores se manifestam contra esse substitutivo. Nós temos aqui, numa tentativa esquemática de condensá-los, os liberais idealistas, boa parte deles que ainda eram pertencentes ao movimento de 32, dos educadores da educação nova, que vão se reunir em torno do Jornal Estado de São Paulo, inclusive ganhando o apoio e a publicização dos seus escritos pelo Jornal Estadão. Os liberais pragmatistas, inclusive parte dos pioneiros também, uma outra parte desses liberais aqui que estavam lá na década de 30, e outros intelectuais que vão aderindo a esse grupo, que vai ser, esse grupo vai se tornar proeminente, ou seja, vai produzir como uma principal, o principal elemento da sua contrariedade em relação ao substitutivo Lacerda, o manifesto mais uma vez convocado, em 59, numa clara alusão ao manifesto dos pioneiros da educação nova lá de 32. E uma tendência que podemos dizer aqui de socialista, encabeçada pelo professor Florestan Fernandes, esse período já professor da Universidade de São Paulo. Bom, a LDB 61, ela é importante porque ela lança em cena, de uma forma iniludível, a compreensão de que a educação, ela está no debate público, ela não é objeto apenas da apreciação de educadores especialistas, e nós temos aqui a participação de um outro sujeito, de outro agente importante nesse processo, que é o professor Roxy Spencer Maciel de Barros, também da Universidade de São Paulo, que vai questionar o substitutivo Lacerda, principalmente por intermédio de que, em primeiro lugar, ele critica, afirmando que não há apenas uma concepção de liberdade de ensino, a liberdade de ensino pode ser percebida de diferentes formas, não apenas aquela informada pelo substitutivo Lacerda, não implica liberdade de ensino numa exclusão do Estado, em prol da iniciativa particular, e também não se trata de livre concorrência, ou seja, a liberdade de ensino, pensada pelo Lacerda, no seu substitutivo, ela, de uma determinada maneira, circunscrevia essa liberdade em torno de uma concorrência, ou seja, de uma livre concorrência entre os particulares, mas, na visão do Roxy Spencer Maciel de Barros, sobretudo, a livre, ou seja, a liberdade de ensino deveria se expressar antes que a concorrência pela oferta de ensino, pela criação de escolas, principalmente, pela concorrência entre os particulares, mas sim, a liberdade de ensino, ela recairia de uma maneira genuína em torno de uma liberdade de pensamento e de cátedra. Bom, confusões conceituais que vão ser abarcadas aqui na leitura do professor Roxy Spencer Maciel de Barros, ou seja, confusões conceituais presentes no modo como que a LDB estava sendo discutida por intermédio do substitutivo Lacerda. A liberdade de ensino face a uma desregulamentação permissiva, ou seja, o substitutivo, ele encaminhava para uma desregulamentação permissiva, ou seja, era essa leitura que era feita da liberdade de ensino. O Estado, como educador, o substitutivo, apresentava uma ideia do Estado como um mero provedor de recursos para financiar, inclusive, toda a malha da educação privada e a qualidade da educação pensada enquanto uma satisfação do consumidor. Ou seja, os índices de qualidade, de eficiência, daquilo que a educação poderia propiciar para uma formação integral do educando, sendo vista muito mais do ponto de vista do consumidor. Ou seja, o cidadão sendo tomado aqui como consumidor, principalmente porque ele estaria livre para realizar a sua escolha, ou seja, principalmente os pais das crianças e mesmo no que diz respeito ao ensino secundário, poderiam estar livres para fazer escolhas em função daquelas escolas particulares que melhor atendiam as suas necessidades, escolas particulares subvencionadas, garantidas em grande parte, não integralmente, mas uma parte expressiva na medida em que o substitutivo Lacerda abria uma linha de financiamento expressiva, robusta de recursos públicos para a iniciativa privada. então há uma confusão conceitual aqui na leitura do professor Roque. E o que acaba acontecendo é que mesmo com toda a oposição desses vários grupos aqui contrários ao substitutivo do Lacerda, a LDB acaba sendo aprovada nos moldes previstos no substitutivo de 1959. Bom, e aqui chegamos à última parte dos estudos da educação no período entre ditaduras em que nós vamos observar o modo como que principalmente por intermédio da atuação de alguns educadores liberais aqui a figura de proa é Anísio Teixeira que vai estar à frente do INEP serão criados o CBPE que é o Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional e o CRPS Centros Regionais de Pesquisa Educacional em alguns estados brasileiros de modo a realizar um propósito desses educadores que era o de que a reforma dos sistemas de educação deveria se pautar ou deveria estar na base de pesquisas pesquisas arraigadas no campo das ciências sociais ou seja das ciências da educação e das ciências sociais o que nós temos aqui um esforço estatal então de planejamento dessas políticas educacionais principalmente a partir de 55 quando é criado o CBPE e quando já flagramos Anísio Teixeira à frente do INEP com conhecimento oriundo dessas pesquisas como que é a educação na concepção desses centros de um aprimoramento das potencialidades humanas desenvolvimento material e cultural do país e também uma preocupação com estabilidade social Anísio Teixeira figura de proa no processo e aqui os cinco o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais no Rio de Janeiro e os outros centros na cidade de São Paulo Porto Alegre Salvador Recife e Belo Horizonte com também uma importância para a formação de quadros importantes para a educação com isso nós terminamos a aula de hoje e na semana seguinte vamos observar como que a ditadura militar vai ressignificar tudo que foi projetado durante esses 20 anos no que diz respeito a uma educação tecnicista e também vamos lançar um olhar para a lei 5.692 barra 71 até lá e aí 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 Tchau.